Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, vamos até a região central do Rio Grande do Sul para conhecer um pouco mais da história e como vivem esses povos descendentes de africanos. A comunidade remanescente do Quilombo de Cambará, localizada às margens da rodovia BR-290 no município de Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, é formada por 50 famílias. Cerca de 130 pessoas vivem aqui, como seu Geraldo e a dona Beloni. Aqui a gente vive mais ou menos. Teve muita dificuldade, mas agora com os trabalhos dos quilômetros, a gente melhorou um pouco a vida. A gente não tinha luz, vivia, só não tinha água encanada. Hoje a graça do trabalho dos quilômetros, a gente tem. Hoje a água melhorou a vida. A gente não podia ter uma TV, não podia ter um frizz, uma geladeira. Não tinha condições de levar a vida à frente. Marielle, uma das filhas do casal, mora na casa ao lado, com o marido, os dois filhos e uma sobrinha. Um pouco é bom, porque é para fora, é longe, de violência, coisa. E para criar os filhos também, não tem coisa melhor, cultivar a terra, coisa. É um orgulho, um ancestrais nosso, que sempre vieram aqui, moraram aqui ao longo dos anos. Isso foi uma continuação. Um pouco mais adiante tem a casa da dona Eva, sogra de Marielle, que mora com a filha Elisandra e duas netas. Depois de criar os filhos, Elisandra voltou a estudar. Quando terminar o ensino médio, ela pretende cursar enfermagem. Porque é uma área que eu me identifico e eu tenho uma filha com anemia fosforme. E ela passa no hospital, né? E eu me identifico com aquela área. Eu acho que eu tenho coragem de lidar com as pessoas. Eu acho importante o que elas fazem. É o meu plano, continuar a terminar o terceiro grau, que eu já estou terminando no último. E agora eu vou, ano que vem, se Deus quiser, ver se eu faço um técnico de enfermagem. A comunidade do Quilombo do Cambará faz parte do projeto sócio-assistencial da EMATER. Onde foi fomentada a parte de produção de hortaliças em geral, de forma agroecológica. Onde, além de termos conseguido calcário, adubo, semente para os quilombolas, né? Que eles pudessem também trabalhar com caudas agroecológicas para que pudessem fazer o controle de fungos, de bactérias, de doenças em geral e de incestos, de maneira que não tivesse necessidade de utilizar veneno nesse sistema de produção. No ano de 2014 para cá, com programas sociais do governo federal incentivando a questão de moradia rural, né? Nossa equipe do escritório de matéria de Cachoeira do Sul fez mutirão aqui na comunidade do Quilombo do Cambará, justamente visando um levantamento de quem teria enquadramento para a DAP, Declaração da Ptidal Pronaf, né? Agilizando na parte documental. Então, assim como tem o acompanhamento da parte social, tem o acompanhamento da parte técnica, né? A parte de acesso à documentação é um trabalho de fundamental importância que é realizado junto à comunidade. Aqui, eles vivem com o trabalho da agricultura familiar. Cultivam hortas com legumes, verduras, temperos e plantas medicinais. Para incrementar a produção, eles receberam sementes de um projeto que incentiva a agricultura sustentável. Esse projeto do Banrisul Sementes, a gente fez uma visita na comunidade, né? E fizemos um levantamento das culturas que eles gostariam de serem contempladas, né? Então, foi mais ou menos em torno de 14 espécies, né? De olerículas, entre outras. E a gente fez, então, o cadastro dessas 21 famílias. E aí, em seguida, a gente fez o projeto, lá no escritório da Emater, e encaminhamos para o banco. E aí, em seguida, até demorou um pouquinho, né? Porque devido a toda a demanda dos outros municípios também, a gente levou no banco, né? Enviamos para o banco. Em seguida, foi nos dada a resposta, né? Então, a gente fez uma reunião com o Quilombo, de novo, para a entrega dessas sementes. Foram duas entregas, na verdade. A gente fez uma no banco, onde representantes da comunidade aqui participaram. E aí, no período da tarde, a gente fez a entrega na comunidade. E aí, a gente vai fazer esse acompanhamento agora nas comunidades. Tem a parte das visitas, tem a parte técnica também dos colegas. E a gente vai trazer, inclusive, o banco também, que quer fazer esse acompanhamento com a gente. Eu acho que só reforçou a questão da segurança e soberania alimentar das famílias, que é um público bastante vulnerável, né? Então, a questão das sementes só veio melhorar a questão da segurança e da qualidade de vida das famílias. No próximo bloco, uma receita tradicional da culinária brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho